Olá, meu nome é Adilson Silva, eu sou professor do Departamento de Engenharia Química da UFSCar e sou responsável pelo Laboratório de Fábricas Celulares. O nosso grupo de pesquisa tem como principal propósito desenvolver processos industriais que sejam mais sustentáveis. Então, para isso, a gente faz uso de micro-organismos que vão converter alguns substratos que são mais baratos em produtos de maior valor agregado. Essa questão da sustentabilidade dos nossos processos, ela está relacionada com o contexto de biorefinarias, que, para quem não conhece, é uma palavra que a gente pode fazer analogia com as refinarias de petróleo. Então, nas refinarias de petróleo, a gente usa uma fonte não renovável para a produção de combustíveis e vários derivados químicos. No caso das biorefinarias, a gente substitui o petróleo por uma fonte renovável. Isso, geralmente, costuma ser feito com resíduos agroindustriais, como, por exemplo, o bagaço de cana-de-açúcar. Então, a gente usa esse bagaço, extrai os açúcares e os micro-organismos convertem esses açúcares nos produtos que a gente tem interesse. Outro aspecto bastante importante é que os nossos micro-organismos, eles são geneticamente modificados. E a gente faz isso para que eles adquiram certas capacidades, ou de acumular algum produto que eles naturalmente produzem em pequena quantidade, ou para que eles se tornem capazes de produzir produtos novos que a gente tem interesse. Para fazer isso, então, no nosso laboratório, a gente faz uso de ferramentas de bioinformática, onde a gente simula o metabolismo dessas células em diferentes condições, para que a gente consiga, então, identificar alvos que a gente possa fazer manipulação genética, para que, então, esses micro-organismos sejam capazes de produzir o nosso composto de interesse e acumulá-lo em grande quantidade. Então, a gente faz uso de ferramentas de bioinformática, aliadas a ferramentas de edição gênica, tecnologia do DNA recombinante. No nosso laboratório, a gente tem várias linhas de pesquisa com produtos diversificados para várias aplicações biotecnológicas. Uma dessas linhas é a produção de moléculas de uma classe que é chamada de fenazinas. As fenazinas têm diferentes aplicações biotecnológicas, por exemplo, como biopesticidas. Então, são moléculas que são produzidas naturalmente por organismos que vivem no solo, por exemplo, e essas moléculas inibem o crescimento de bactérias e fungos que podem causar danos a algumas plantas. Então, a gente pode produzir essas moléculas em laboratório e utilizá-las no campo para combater pragas agrícolas, por exemplo. Essas mesmas moléculas, as fenazinas, elas também podem ser exploradas para outras aplicações. Então, no nosso laboratório, a gente tem uma parceria com o professor José Mário de Aquino, do Departamento de Química da UFSCar, na qual a gente desenvolve baterias mais sustentáveis. Então, a ideia é explorar uma característica dessas moléculas, que é a de que elas sofrem reações de oxirredução muito facilmente, para, então, preparar catodos de baterias. Então, essas baterias usam moléculas orgânicas no catodo e usam o zinco. E com essa configuração, a gente consegue desenvolver baterias que são bastante eficientes e bem mais sustentáveis do que as baterias comuns que a gente utiliza nos eletroportáteis no dia a dia. Outros produtos que a gente também trabalha aqui no laboratório são aminoácidos e ácidos orgânicos, que podem ser utilizados para a produção de biopolímeros, por exemplo. E, mais recentemente, estamos também trabalhando na produção de um corante, que é um corante azul, que tem a intenção de substituir o índigo, que a gente usa para atingir o jeans, mas que é por um processo bastante poluente. Bom, mais informações vocês podem encontrar no site do nosso laboratório, que é o lafac.fiscar.br. E aí Legenda por Sônia Ruberti